Música Graças a Deus, meus irmãos, consegui. Da última vez que eu preguei, eu estava naquela expectativa, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Me formei ontem, foi um momento de celebração, de choro, e de despedida também. Hoje é um dia muito feliz, tanto para mim quanto para a Isa. Nós estamos felizes e tristes. Mas eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor. Na carta aos filipenses, no capítulo 1, nós leremos dos versos de 3 a 11. Nós veremos que hoje nós temos motivos para agradecer a Deus. Gratidão, então, na unidade com a família do Senhor. Filipenses, capítulo 1, dos versos de 3 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar-lhes as coisas excelentes e ser-lhes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, graças te damos. A tua palavra foi lida, Pai. E agora nós te pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração nesta noite. Nós louvamos o teu santo nome com louvores que engrandeceram o teu santo nome. Agora, através da tua palavra que foi lida, te pedimos, Pai, que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração. A oração que nós fazemos, agradecidos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje a mensagem será um pouco diferente. Eu tentarei expor a palavra do Senhor, mas, ao mesmo tempo, trazer algumas referências do nosso tempo que nós passamos aqui com os irmãos. Portanto, eu queria começar pensando com vocês que nós chegamos ao fim, estamos chegando ao fim de mais um ano. E eu queria que vocês pensassem, será que vocês teriam algum motivo de agradecimento a Deus? Será que vocês conseguem se lembrar de algo que Deus fez a vocês ao longo desse ano? Eu poderia aqui dizer inúmeras coisas que o Senhor fez por mim. Eu poderia agradecer ao Senhor por vários motivos. Mas você, daí, consegue se lembrar de algo que você tenha para agradecer a Deus? Nós temos, meus irmãos, vários motivos para agradecer ao nosso Deus. O texto que nós lemos está cercado por uma carta de um homem que está preso e, depois de dez anos, ele escreve esta carta e ela é entrega por meio de onesífero. Epafrodito, meus irmãos. Ela é entregue por meio de Epafrodito. E Epafrodito foi um homem usado também por Deus que fez um grande ministério. Ele deu a sua própria vida por amor ao Evangelho. A carta aos filipenses foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso. Na sua segunda viagem missionária, ele conheceu esses irmãos. E enquanto ele conhece esses irmãos, ele percebe que esses irmãos não tinham muitas riquezas. Mas a riqueza que eles tinham era de amor ao Evangelho. eles amavam o Evangelho do Senhor. Então, quando nós lemos Atos, no capítulo 16, nós vemos que Paulo chega na Macedônia e ali ele conhece três pessoas. E uma dessas pessoas é Lídia. E ali, na casa de Lídia, começa o trabalho. E ali surge a igreja dos filipenses. quando nós olhamos para a segunda carta de Coríntios, no capítulo 8, dos versos de 1 a 5, nós veremos que esses irmãos se dedicam em tudo que eles tinham na obra do Senhor. Tudo que eles tinham, então, eles dão ao Senhor. Se nós pudéssemos resumir essa carta, nós poderíamos dizer que essa carta está em torno do contentamento. Paulo diz para esses irmãos se contentarem no Senhor, se alegrarem no Senhor. Ainda que eles estivessem presos, ele chama a todos para se alegrarem no Senhor. Ter contentamento no Senhor. Passamos por vários momentos e às vezes nós passamos por momentos difíceis, mas assim como Paulo nos chama para, chamou esses irmãos para se contentarem no Senhor, nós também somos convocados a nos alegrarmos no Senhor. Podemos assim, então, dizer, meus irmãos, que o ensinamento de Paulo nessa carta além do contentamento, ele nos apresenta a importância da união, a importância de vivermos unidos com os nossos irmãos. Eu trabalhei com os adolescentes da nossa igreja por três anos. Por três anos nós íamos e voltávamos nesta carta. e o objetivo que eu tive ao longo desses três anos foram de trabalhar com eles a importância de nós vivermos unidos uns com os outros. E hoje eu estou tendo a oportunidade de externar essa convocação de vivermos unidos uns com os outros. Por isso, meus irmãos, o tema do nosso sermão é gratidão a Deus na unidade. Você é feliz com o seu irmão? Ou você se alegra com o seu irmão só nos momentos que chegam no Natal, como foi dito hoje pela manhã? É uma felicidade vazia, uma felicidade rasa. Quando chegam os momentos de festâncias, nós comemoramos, mas ao mesmo tempo nós não vivemos de fato uma unidade. Como é você? Como você vive, meu irmão? Que nós tenhamos um coração grato ao nosso Deus em viver unidos. Eu quero aqui frisar dois pontos com os irmãos. Que nós somos gratos a Deus na cooperação do Evangelho e nós somos gratos a Deus no crescimento do amor. Eu já passei por aqui por algumas vezes, mas dessa vez está sendo um pouco diferente. A boca está secando mais e o nervosismo está maior. Mas eu quero que vocês guardem essas duas palavras. Nós somos gratos a Deus na cooperação do Evangelho e somos gratos a Deus no crescimento do amor. O verso 3 então começa dizendo dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo começa aqui então essa carta dizendo exortando os irmãos geralmente nas cartas que Paulo escreve ele sempre se intitula como apóstolo mas aqui no capítulo 1 no verso 1 ele diz que ele é servo na língua original servo aqui quer trazer a ideia de escravo Paulo era um escravo do Senhor ele servia ao Senhor eu sei que em nossos dias essa palavra escravo tem uma conotação meio diferente mas Paulo aqui está trazendo a ideia que ele servia de fato ao Senhor e ele quer chamar a todos quando nós dizemos que nós somos de Cristo Jesus nós podemos dizer que nós somos servos e o servo é um escravo de Cristo ou seja nós trabalhamos felizes para o Senhor tem um filme que do Mel Gibson que ele faz sobre a independência e em determinado momento os escravos eles poderiam ficar livres depois da guerra se eles vencessem a guerra e eles venceram e aquele escravo foi liberto mas ele volta atrás e ele diz para onde eu irei se o Senhor proveu tudo para mim esse escravo então reconhece que o seu dono naquele momento era uma boa pessoa quando nós olhamos para as escrituras nós podemos ter a certeza que o nosso Deus ele é perfeito e nós podemos nos declarar que nós somos escravos do nosso Senhor então Paulo escreve essa carta preso dizendo eu dou graças ao meu Deus por tudo agradeço a Deus por vocês filipenses agradeço a Deus por tudo e não somente pelas coisas boas eu sei que Paulo passou por alguns por algumas dificuldades ele não teve só momentos felizes assim como eu como vocês dentro da igreja vocês não tiveram só momentos felizes aqui dentro vocês também tiveram momentos difíceis creio eu mas em tudo Paulo está agradecendo a Deus por eles e ele diz eu faço isso com alegria as minhas súplicas por vocês irmãos são dos momentos que eu me lembro de vocês de quando a igreja começou em Atos 16 as minhas orações então são guardadas para vocês com alegria faço súplicas ao nosso Deus com alegria pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora nós vemos que Paulo esteve em sua caminhada e ele não fez o trabalho sozinho nós não conseguimos andar sozinhos nós precisamos de pessoas para avançarmos há uma música que nós cantávamos quando éramos crianças eu preciso de você e você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até quando até o fim é dessa forma meus irmãos que nós caminharemos até a volta do nosso Senhor um contando com o outro nós não podemos pensar que nós somos independentes nós vivemos dentro de uma igreja onde Cristo é a cabeça dessa igreja e nós fazemos parte desse corpo o corpo de Cristo Paulo então ele traz essa ênfase trazendo aos irmãos para que eles focassem no Evangelho apesar da sua prisão ele estava contente ele estava alegre no Senhor em meio às dificuldades ele diz alegrem-se no Senhor ao ponto que dos versos de 12 até o verso 26 Paulo diz que ele estava pregando o Evangelho para os carcereiros e no último capítulo os carcereiros eles se convertem ao Senhor ou seja até na prisão Paulo estava pregando do Senhor Jesus Cristo nós assim também meus irmãos podemos e devemos pregar onde nós estivermos um coração grato fará com que nós reconheçamos a bondade do nosso Deus ontem em determinado momento o reverendo Weber disse que quando nós comemos uma comida nós não agradecemos a nossa boca por sentir aquele gosto da comida gostosa mas nós agradecemos a pessoa que preparou a comida pois foi a pessoa que preparou aquele alimento que deve receber os cumprimentos da mesma forma nós devemos agradecer a Deus pois a verdade do Evangelho faz com que o nome do Senhor seja glorificado não é por você eu não agradeço a você vocês não podem agradecer a mim mas nós agradecemos a Deus pois é o Senhor que faz com que nós creamos na verdade desse Evangelho que nós tenhamos então um coração grato nós seremos gratos a Deus em tudo que nós fizermos por isso Paulo ele inicia a sua oração dando graças a Deus por tudo meus irmãos tenham um coração grato quando vocês estiverem na casa do Senhor não perquem a esperança do Senhor nós vivemos no meio de pessoas pecadoras mas que tenham um propósito a eternidade tenhamos misericórdia do nosso próximo tenhamos tenhamos paciência para caminharmos com aqueles que estão começando na fé lembrem-se lembrem-se daqueles que não conhecem ao Senhor que se achegam a essa casa você que tem um pouco mais de conhecimento das escrituras tenha misericórdia desses irmãos pois o único motivo que nós de nós estarmos aqui é pelo evangelho para que o evangelho progrida para que o nome de Cristo Jesus seja proclamado onde quer que nós estejamos e faça de nós homens e mulheres tementes a Deus JC Riley diz que nós precisamos de amigos que nos aproximem de Deus você consegue contar pelo menos cinco amigos que te aproximam de Deus você consegue olhar ao seu redor e dizer que você caminha com pessoas que te aproximam de Deus meu irmão nós precisamos de pessoas que nos aproximem de Deus por isso Paulo diz no verso 6 eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus há uma ação completa aqui onde Paulo diz aquele que começou a boa obra ou seja ele diz no passado tendo a certeza que esses irmãos estavam convertidos no Senhor Jesus e ele diz que essa boa obra há de ser completada no dia do Senhor Jesus é uma ação então contínua no dia do Senhor Jesus na volta do nosso Senhor nós reinaremos e viveremos com um corpo glorificado e a boa obra do nosso Senhor Jesus será completa em nossa vida então nós enquanto nós estamos nessa caminhada nós precisamos diariamente buscar uma vida de santidade buscar uma vida de contentamento no Senhor por meio por meio da igreja eu pude crescer no Evangelho meus irmãos eu cresci muito com o aprendizado dos irmãos com os puxões de orelha do presbítero Alexandre dos conselhos também que ele sempre me deu dadores dando alguns conselhos eu sou grato a Deus por vocês meus irmãos pois quando nós pensamos no crescimento nós não podemos só pensar nos tapinhas nas nas costas né mas quando temos nós temos irmãos que nos amam eles falarão coisas para que nós cresçamos eu agradeço a Deus pela vida de vocês eu não imaginava também que um dia eu sairia do Espírito Santo chegaria em São Paulo na igreja presbiteriana da Lapa e iria para o Rio Grande do Sul isso tudo eu agradeço a Deus em primeiro lugar mas o reverendo Sérgio esse homem ele ama o Rio Grande do Sul e ele demonstrou esse amor em lágrimas e muitas vezes na sala de aula como o Rio Grande do Sul precisa do evangelho como o Rio Grande do Sul precisa de pessoas para pregar o evangelho e antes de escolher o local eu me lembro que eu liguei para o reverendo eu estava lá em extrema meus irmãos e o reverendo me deu um um conselho que eu falei assim Isa é para o Rio Grande do Sul que nós iremos porque o coração do pastor o coração da igreja ao longo do tempo eu pude perceber isso o coração de vocês está nas missões o coração de vocês está estão em plantações vocês pensam nos missionários vocês pensam em plantações vivam isso verdadeiramente vão para a parecida pregar agora vocês tem agora Santana do Livramento vão também para Santana do Livramento fazer algumas excursões viagens missionárias pregar do evangelho naquele local levemos o amor do Senhor onde quer que nós estejamos o propósito do nosso Deus Salvador será consumado no dia de Cristo Jesus quando nós retornarmos para nossa casa você meu irmão está aqui de passagem você é peregrino em terra estranha um dia todos nós estaremos com o nosso Senhor Paulo fala confiante da obra que o Senhor começou na vida desses irmãos e ele diz no verso 7 aliás é justo que eu assim pense de todos vós ele está falando do verso 6 quando ele diz que aquele começou a boa obra e ele diz no verso 7 aliás é justo que eu pense assim de todos vós porque vos trago no coração seja nas minhas algemas seja na defesa e confirmação do evangelho pois todos sois participantes da graça comigo quando eu leio esse trecho eu consigo pensar em momentos que Paulo está escrevendo essa carta está dizendo vocês não estão aqui sofrendo comigo mas ao mesmo tempo vocês fisicamente mas vocês estão comigo aqui em espírito como igreja de Cristo vocês estão aqui participando das minhas algemas como igreja de Cristo vocês defendem o evangelho e a confirmação também deste evangelho um grande exemplo que nós temos é do nosso irmão missionário reverendo Henrique vocês não estão em Moçambique mas a igreja está em constante oração pelo nosso irmão a igreja está em contato com o nosso irmão é dessa forma que Paulo está dizendo olha vocês não estão aqui mas em unidade em espírito e em amor vocês estão sofrendo comigo e ele diz pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus nós meus irmãos conhecemos pessoas nós fazemos amizades mas chega um momento que nós temos que partir quando eu falei ali atrás quantos amigos vocês têm pelo menos cinco que aproximem vocês de Deus é bom termos amigos que nos cobrem sobre a nossa vida devocional sobre uma vida de santidade pois se nós não tivermos pessoas assim ao nosso lado nós poderemos perder o nosso foco e muitas vezes não termos com quem contar por isso nós precisamos ter pessoas ombros para chorar e aqui eu quero falar desses meus adolescentes esses meninos tiveram coisas que a igreja não soube que esses meninos souberam sofreram comigo e eu sou grato a Deus também por esses adolescentes porque é muito bom ver o crescimento de pré-adolescentes adolescentes daqui uns dias jovens né e ver que esses meninos daqui uns tempos declararão a fé deles perante a igreja e o amor que eles têm tido pelo evangelho tem sido grande o meu coração se ente de alegria não porque eu passei somente por aqui por três anos mas a minha alegria é em ver que seis adolescentes se Deus quiser em breve estarão aqui à frente declarando a sua fé eu digo que a minha missão foi cumprida mostrar o Senhor Jesus para esses meninos e esses meninos declarando a fé deles no Senhor Jesus ficarei com saudade sim mas a minha alegria será em vê-los servindo ao Senhor Jesus crescendo na graça e no conhecimento é por isso que o verso 9 ao 11 termina dizendo e também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para provar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus meus irmãos esse também é o meu desejo que o amor de vocês pela palavra do Senhor aumente mais e mais que o amor pelo Evangelho que a dedicação pelo Evangelho aumente-se cada vez mais e mais que vocês se dediquem no amor fraternal cuidando uns dos outros fazendo com que a igreja de Cristo cresça para a glória dele e que nós sirvamos uns aos outros com alegria com tudo que nós fazemos portanto nós somos gratos a Deus na cooperação do Evangelho e somos gratos a Deus no crescimento do amor pelo que você tem a agradecer a Deus por o que você pode agradecer ao nosso bom Deus hoje eu estarei orando e aquilo que você tiver para agradecer a Deus agradeça-o e logo em seguida nós louvaremos ao Senhor com hino de gratidão oremos Pai bondoso Deus eterno graças te damos Senhor por tudo que o Senhor fez e fará em nossa vida louvamos a ti Senhor pois o Senhor tem sido um Deus maravilhoso um Deus amoroso e aqui nesta noite Pai me faltou palavras para agradecer a ti em primeiro lugar e aos meus irmãos mas o Senhor sabe da sinceridade do meu coração e da gratidão que eu tenho a essa igreja louvo a ti Pai bendito pois o que eu aprendi com esses irmãos eu quero colocar em prática Pai onde quer que eu esteja que eu sirva com alegria que eu ame meu próximo com alegria que eu sirva a tua igreja Pai com amor com fidelidade assim como esses irmãos se dedicaram enquanto eu estive aqui e eu pude perceber isso neles meu Pai louvati pela vida do reverendo Sérgio pois esse homem foi um homem de Deus em minha vida Pai sou grato a ti Senhor sou grato a ti Pai pois eu vi um homem de Deus dentro da escola dentro da igreja e com seus filhos com sua família servo o bom foi esse que o Senhor colocou em minha vida muito obrigado Senhor que eu também aprenda com ele que eu dedique no amor com minha família com os meus filhos também que meus filhos sirvam ao Senhor para tua glória como Serginho como a Maria também serviram e servem ao Senhor perdão Senhor pois muitas muitas vezes eu falei com com os adolescentes muitas vezes eu não fui o servo que o Senhor queria mas a graça do Senhor na vida desses meninos fez com que eles entendessem o meu período e as dificuldades que eu estava passando mas eu louvo a Ti porque em minhas dificuldades eu pude ver que eu tenho amigos Deus eu criei uma família eu tenho uma família aqui neste local por isso Pai nós louvamos teu santo nome louvamos a Ti por esta igreja pelo conselho desta igreja que investe em missões que tem o amor pelas missões não tirem deles Pai esse amor que eles têm pelas vidas pelas missões pelos missionários que estão em outros lugares que essa igreja continue investindo no teu reino e que nós vejamos o crescimento dia após dia daqueles que aqui se achegam a oração que nós fazemos agradecidos no santo nome do Senhor Jesus Cristo amém muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo abraço e até a próxima e até a próxima